Salve, nerds, galera! No vídeo de hoje, resumão de animes com Black Clover, episódio 166 e... Eu sou uma aranha. E daí? Pois é, com esse nome maluco. Mas primeiro vamos falar de Black Clover, tá bom? Primeiramente, vamos começar então esse episódio 166, que é aqui com a Vânica. A Vânica, ela tinha sido pega na armadilha ali, da trindade, né? Noelle, Nero e Loro Petika, acompanhados ali da Undine. E a Nero consegue selar, usar a magia de selamento dela na Vânica. O problema era pra dar certo aqui, era pra história ter acabado aqui, né? Mas como eu falei, tava muito fácil. Acontece que a Vânica, ela tem o poder, né? Do Megícula. E a gente acaba vendo ali qual era esse poder, que é magia de proteção contra maldições. Mundo em declínio, onde basicamente ela consegue pegar essa habilidade do Megícula, de maldições. E ela consegue anular, né? Outros feitiços, outros poderes, outras magias desse mesmo tipo. O que é bem interessante, porque a gente já tinha visto que o Megícula podia fazer isso, né? Com a família do Gordon. Eles aprenderam esse tipo de anulação justamente porque eles usam pra ajudar as pessoas, né? Eles conseguem anular maldições e tal por causa disso. Por causa do que o Megícula ensinou pra eles, pra família deles. Então, não só o Megícula tem a capacidade de amaldiçoar outras pessoas, como é o caso da Loro Petika. Como também ele consegue anular, né? Ficando imune, aparentemente, a maldições. Mano, muito roubada, né? E aí a Vânica desperta o Megícula. Ele fica ali meio a meio na cara dela, uma cena meio bizarra. E a coisa meio que deu ruim, né? Porque com essa magia, ele meio que explode ali a maldição da Nero, a magia de selamento. E, cara, a Undine é prejudicada. Lembrando que aquela água toda que a gente tava vendo, era a Undine que tava usando o próprio corpo dela pra fazer. Então, ela explodiu, basicamente. A Nero também tava no meio ali, tava de frente, né? Pro Megícula também tomou a maldição pros lados, né? O selamento ali. A Noelle também tava na água, também foi pega. Sabe? Todo mundo ali meio que rodou por causa disso. Foi uma parada bem sinistraça. E quem poderia ajudar ali, talvez ajudando a curar os ferimentos parcialmente, pelo menos, seria a Mimosa. Mas ela tá ocupada, né? Com um dos cupinchas ali da Vânica, que é o Roberto. Então, tá complicado. Ela não tá tendo nenhum auxílio, nenhum tipo de suporte. E a única pessoa que poderia dar suporte não tá podendo no momento. Está ocupada. Então, complica bastante as coisas aí. Enfim. Acontece então que a gente tem aqui a Undine, que parece que ela tá meio que inconsciente ou algo assim. A gente vê ali a Loro Petika sofrendo, lembrando do passado ali com ela e tal. Mostrando que a Undine tá com ela desde que ela nasceu, basicamente. Às vezes que ela era um bebê, tá ligado? É como se fosse... Ela sempre piou. É como se fosse uma mãe pra Loro Petika, né? E foi uma perda ali que é uma... Está sendo uma perda que a Loro Petika tá sentindo, né? Além disso, a simples presença do Megicula, quando ele encarna ali na Vânica, acaba fazendo com que a maldição da Loro Petika comece a doer pra caramba, né? Só a presença do cara. Isso foi uma coisa bem inesperada, né? E, cara... Pra tentar fazer alguma coisa ainda, porque não tá dando, né? Claramente a coisa saiu completamente errada. Falhou, miseravelmente. Mas a Noelle ainda tenta ali uma última luta, né? Assim que ela tenta se levantar, a Vânica já começa a atacar com magias de sangue. É interessante ver essa relação entre o Megicula e a Vânica, porque eles estão divididos ao meio ali, né? Como se parte do corpo que estivesse controlando seja o Megicula. Mas a Vânica ainda tá ali e ainda consegue usar suas magias livremente, tá? E ela consegue falar, inclusive, com o Megicula. Dizendo pra ele não interferir no combate. Olha só que louco, né? Mas, enfim, a Noelle tenta se levantar, é atacada prontamente. Mesmo assim, ela consegue tancar os ataques. Ela consegue ali... A gente vê que ela fica com uma aura mágica diferente. E ela parte pra cima com a sua armadura de Valkyria. Consegue perfurar o corpo ali da Vânica. E ela tenta usar a queima-roupa. Porque ela já fez isso antes e não deu muito certo, né? Então ela tenta usar ali o dragão de água. A queima-roupa pra ver se consegue fazer um estrago maior. Porém, a Vânica rebate usando aquela besta de sangue, né? Aquela fera de sangue. E não deu. A cena foi bonita e tal. Foi um momento legal ali. A gente torcendo pra ela, mas não deu, né? Não foi dessa vez, né? Não deu muito certo. Porém, entretanto, foi até melhor do que o esperado. Porque o Megícola tava falando ali que a magia dela é incapaz de causar um ferimento real naquele corpo. Só que a gente vê o Megícola tossindo sangue, né? Deu uma gofada ali de sangue. Então, sim. A Noelle deu um jeito dessa vez de perfurar o demônio, o corpo da Vânica. E o demônio sentiu, tá ligado? Ele sentiu bastante. E ele parabeniza ali, então, a Noelle pelo grande feito, né? Pois é. Depois nós temos ali a parte do Dante, né? Que o Dante tá tomando um outro corte ali grave do Yami, só que ele consegue se regenerar. E ele acaba ali, então, mostrando que não tá fazendo muita diferença, né? Os cortes do Yami. E ele decide apelar, aumentando o poder demoníaco dele e usando uma magia bem roubada. Que é magia de gravidade. Singularidade gravitacional. Basicamente, o que ele faz aqui é exatamente o que diz na Física. Ele cria uma singularidade, tá ligado? Ele cria uma singularidade e joga esse poder todo no Yami. O Yami consegue esquivar. Ele brinca ali falando que... Ele quer arrancar as pernas do Yami, né? Com esse poder, pelo menos. Só que o Yami, depois de desviar, ele olha pra trás. Esse poder arranca um pedaço de uma montanha que tem ali perto. Ou seja, é bem mais do que uma perna, na real, que ele ia perder ali, né? Pois é. E, cara, o Dante começa a apelar bastante. Jogando várias pedras ali de longe. E usando essa singularidade, né? Atacando ali singularidade no Yami. Que tá esquivando. O Finn Hall pensa em ajudar. Só que, cara, só dele tentar sacar o livro dele. O Dante olha pra ele e ele perde completamente a vontade de ajudar. Porque não tem como. Se ele fizer qualquer movimento brusco. O Dante vai imediatamente atacar o Finn Hall. E ele é muito rápido. O Finn Hall não tem como fugir. Infelizmente, né? Tanto ele quanto os outros ali. E nesse meio tempo, o Asta tá tentando se levantar. E não consegue de jeito nenhum. Bom. Acontece, então, que enquanto o Yami tá tomando uma pressão gigantesca. Ele bola um jeito de conseguir aumentar o seu poder. Só que antes que ele conseguisse fazer isso. Uma pedra enorme cai em cima dele. O que seria morte pra, provavelmente, qualquer pessoa. Ali de Black Clover. Ou pelo menos a maioria. Vai, conhecida. Só que nós estamos falando aqui do Yami. Né, cara? O cara é casca grossa. O cara é bruto. Né? Tem um físico invejável. E mesmo ficando ali com sangramentos e com ferimentos considerados graves para outras pessoas. Ele consegue ficar de pé. E mais do que isso. Ele supera seus limites ali e agora. Né? O cara é um cara foda. E o que que ele faz? Ele cria ali uma magia de sombra. Onde ele usa a sua zona de mana. E ele concentra a zona de mana em um ponto específico. Que no caso é a sua arma ali. E ele joga toda essa pressão. É como se fosse a singularidade também do Dante, de certa forma. Só que de um jeito bem mais fraco. E ele empurra essa força toda com a ponta da espada. Ele dá uma estocada, basicamente, na direção do Dante. E o resultado é que o Dante perde o seu corpo inteiro. É isso mesmo que você ouviu. O cara perde o seu corpo inteiro. É uma cena muito, muito braba. Sério mesmo. Nem ele entende o que aconteceu. Mano, como assim? Meu corpo sumiu, tá ligado? Virou migalha. É basicamente isso. E aí, bom. GG, né? O cara tá sem corpo. O cara morreu. Tá só a cabecinha flutuando ali no ar, né? E as asas ali atrás. Só que não. E os braços também, obviamente. Só que não. Na verdade, o que acontece é que o Dante consegue se reestruturar. Mesmo nessas condições. E aí a gente vê realmente qual é o poder demoníaco dele. Que até então esse poder gravitacional era do Dante. O real poder do demônio dele é magia de corpo. Ou magia corporal, como queira chamar. Basicamente, com esse poder aí. Esse poder demoníaco, ele consegue... Permite, vai? Que o Dante controle o corpo dele como ele quiser. Inclusive podendo se regenerar de qualquer golpe fatal que ele venha a sofrer. Então, pra derrotar o cara, ele teria que ser desintegrado completamente. Não pode sobrar nada dele, senão ele volta. Porra, roubado pra cacete. Além disso, ele consegue alterar sua estrutura física o quanto ele quiser. E ele demonstra isso quando ele vira ali uma criatura gigantesca, né? Toda musculosa e tal. Bem bizarro. E, meu irmão, daqui pra frente a coisa fica ainda mais apelona para o Yami. O Yami consegue usar várias vezes essa magia de impulso da morte. Essa estocada que ele dá. Só que não faz nada. Tipo, é um buraco. Beleza, ele gera um buraco ali no corpo do Yami. Aliás, no corpo do Dante. Só que não causa nada. O Dante regenera prontamente. Tá ligado? Qualquer ferimento causado por esse ataque. Enquanto o Yami, ele toma alguns golpes ali de raspão. E ele sente esses golpes, né? Ou seja, ele tá ficando cada vez mais fraco. Enquanto o Dante, tipo, tá só ali se divertindo. Ele não tá sofrendo nada. E o Asta tentando se levantar pra ajudar. Ele quer ajudar, mas ele não consegue. Então tem um momento que o Yami, ele para. E ele fala ali. Olha só. Eu não consigo sozinho. Entendeu? Não dá. Então, Asta, vem aqui e me ajuda. Tá ligado? Sem você eu não consigo. Vem cá e me ajuda. E esse comando, vamos dizer assim, que ele deu para o Asta. Era a moral que faltava, então, para que o Asta se levantasse. E fosse lutar junto com o Yami. E nos próximos episódios, a gente vai ver o resultado final dessa luta. Que vai ser agora 2x1. E os dois estão muito acabados contra um Dante que... Vamos falar a verdade. O cara não sofreu nada. Ele não sofreu realmente nenhum golpe muito perigoso. Cara, como é que vai parar um bicho desse? Eu não faço ideia, tá ligado? É muito complicado. Mas, enfim. A gente tem que ver como é que a situação vai se resolver nos próximos episódios. E agora, falando sobre Eu Sou Uma Aranha. E daí? Ou como tá em inglês. Sou, I am a spider. Sou what? Ou então, em japonês, também. Kumo desu ga nanika. Basicamente, cara. É um anime daqueles que eu gosto bastante, inclusive. Eu acho que o gênero inteiro é muito bom. Que são animes que misturam RPG. RPG mesmo. De mesa, tá ligado? RPG. Com... Ou jogos também, né? De MMO e caramba. Junto com o anime. Como Overlord. A Lenda do Herói de Escudo. E tantos outros. Esse anime, ele é bem recente. Ele saiu agora em 2021. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele tem 8 episódios. Talvez, quando você veja, já tenha 9 por aí. E, cara. É um anime genial. É um anime sensacional. Apesar de muita gente falar que esse tipo de anime já tá saturado. Todos eles são muito bons, tá? Se você não viu nenhum. Escolhe qualquer um e veja. Porque todos eles são muito bons. Inclusive, eu tô devendo o do slime, inclusive. Mas vamos falar, então, sobre esse aqui da aranha. Cara, é um anime genial. Basicamente, ocorre um evento numa escola. Uma enorme explosão. Dessa explosão, todas as pessoas ali são dadas como mortas. Só que essas pessoas, esses alunos da escola e também ali a professora, né? Eles acabam reencarnando em um outro mundo de fantasia. Muito parecido, né? Com os outros animes desse estilo. E acontece, então, que eles reencarnam. Só que, diferente de outros estilos aqui. A gente... Pelo menos a maioria, vai? Do que tem aqui nesse estilo de anime. Nós estamos falando de pessoas que reencarnaram em criaturas totalmente aleatórias. Ou seja, algumas pessoas viraram humanos, outros viraram elfos. E outros ainda viraram monstros. Viraram aquelas criaturas que a gente farma nos joguinhos, tá ligado? É basicamente isso. Então, nós temos aí a protagonista. Que é a Shiraori. Ou Kumoko, como chamam. Que ela reencarnou como uma aranha. Numa dungeon. E ela é, na teoria, a criatura mais fraca que existe nessa dungeon. Ela é terrivelmente fraca. Porém, a gente acaba acompanhando ali toda a jornada dela. Pra conseguir sair daquele lugar. Enquanto isso, ela vai se fortalecendo como um monstro. E eu digo como um monstro mesmo. Ela vai virando um boss, tá ligado? Do de RPG. Sinistraço, apelão pra caramba. Enquanto a gente vê outras pessoas da sala dela. De outras maneiras ali, mais, vamos dizer assim... Privilegiadas, vai? Que acabaram se dando melhor. E acontece que parte dessas pessoas fazia bully nessa personagem. Porque ela era aquela nerdona. Que gostava só de ficar no cantinho e tal. Só que acontece que essa galera. Depois que eles vêm nesse mundo de fantasia. Onde você pode usar magias. Usar espadas e coisas desse tipo. Ah, algumas pessoas vão ter aí a sua prepotência elevada a outro patamar. Então, vai dar muita loucura. Vai acontecer muita besteira. E é bem legal de ver, tá? Esse lado mais pessoal de cada personagem. É muito interessante de se acompanhar. Eles tem personalidades completamente únicas, tá ligado? E alguns são bem misteriosos. Dá vontade de você querer saber o que aconteceu com essas pessoas, né? Quem elas eram antes e depois do evento. E também ver a progressão ali de cada um. É bem legal. Especialmente da protagonista que eu gostei bastante, tá? Falando um pouco sobre a arte desse anime. Não é uma arte muito boa. Ela é meio embolada, né? Porque o anime, parcialmente, ele ocorre em 2D. Em pintado. Como se fosse os animes mais antigos, né? Mas tinha tipo, sei lá, tipo... Eu não sei explicar, cara. Mas animes anteriores aí se usa do 3D. E tem algumas cenas que é em 3D mesmo. E fica um 3D meio esquisito. Não é tão bonito assim. Não é, sei lá... Um... Jujutsu Kaisen. Não é tipo isso, tá ligado? Não é tipo o Jujutsu Kaisen. Mas... Ainda assim, quebra um galho. Quebra um galho. E, com certeza, a coisa mais interessante desse anime são os combates. E é brutal, cara. É brutal mesmo. Ainda mais porque a protagonista tem que devorar as criaturas pra ganhar ali XP. Ela tem que se alimentar, né? Basicamente, a gente vê ela na brutalidade mesmo. Partindo as criaturas. Machucando elas. Ela mesma se machuca bastante ali. Perde parte do corpo de vez em quando. É uma coisa meio brutal o que acontece ali. Então, assim... Até se você gosta mesmo de animes só pela brutalidade. Vale a pena dar uma olhada aqui. Porque aí o negócio é realmente bruto. Tá ligado? Principalmente os monstros ali. Eles vivem perdendo parte do corpo e morrendo a granel. Então, é bem interessante ali de ver esses eventos assim. Esses combates. É muito legal mesmo. É um anime sensacional. Acho que ele faz jus ao gênero. A esse estilo, né? De anime ali que mistura RPG com anime de qualidade. E assim, ele não fica devendo pra nenhum dos que vieram antes dele. Sabe? Eu acho que ele tá ali mesmo competindo muito bem. Sabe? Com Overlord. A Lenda da Areia do Escudo. É... Talvez até o... Como é que fala? Solo leveling também. É muito bom. E por aí vai, cara. Sinceramente, sensacional. E antes de terminar, eu queria mencionar aqui a... Meio que a trajetória. Vai fazer só um resumo da trajetória dessa obra. Porque, diferente de outros animes que geralmente vêm de mangás. Esse daqui, ele veio primeiramente como uma web novel. Lá em 2015. Lá em 2015. Aí, ainda em 2015, ele virou uma light novel. Lá em 2015. Depois, ele virou um mangá. E depois, ele virou um anime. Tá ligado? Então, tem todo um processo aí, bem grande que ocorreu. E, cara. Achei bem interessante aqui, cara. Realmente é... Assim, ele fez sucesso em todas as categorias. Sabe? Tipo, é uma obra que chama a atenção em todos os estágios de desenvolvimento dela. É bem legal de acompanhar aí. Então, se você quer ser, sei lá, fã de alguma obra. Isso aqui é perfeito, cara. Você pode explorar diversas maneiras diferentes da mesma obra. Tá ligado? Fica à vontade aí. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí os comentários são de vocês. Se inscrevam. Compartilhem. Taverna do Bacon. Link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho